Olá meus amores, mais ou menos um vídeo para o nosso canal, compartilhando, beijos! Música Bom dia, gente maravilhosa, faltando 4 minutos para a boa tarde, mas vamos desejar para vocês um ótimo dia, que Deus abençoe o nosso dia, um ótimo domingo, olha só onde eu estou, estou aqui no fundo da horta, sentada aqui no chão mesmo, no chão, escorada aqui na árvore, estou aqui na casa da minha sogra, para quem não sabe, agora aqui tem internet, é muito estranho, gente, vou fazer essas histórias, vou postar agora, porque tipo, postar em tempo real, né, é super maravilhoso, histórias a gente praticamente só posta em tempo real, é raro quando eu não estar em tempo real, mas eu nem fazia histórias aqui por causa desse motivo, porque não tinha internet, agora tem, mas gente, é um calor danado, e aí, está calor? Mais tarde provavelmente vamos nadar, e você vai fazer o que no seu dia? Provavelmente a gente vai nadar de novo, porque, né, está muito quente, aqui fora está mais quente do que lá dentro, para vocês terem noção, e gente, um dia, minha meta, um dia, acho que do Fabiano também, meta sim, vontade, né, um dia ter um sítiozinho com a piscina nossa, porque a gente está num sítio, tem uma piscina, mas não é nossa, né, imagina, um dia ter o nosso mesmo, ah, que sonho!